Na hora do banho era a pior parte, porque era como se queimasse tudo de novo E é uma dor que a gente nunca pensa que vai passar Dói no banho, dói na hora do curativo Por mais que a pessoa do outro lado que esteja fazendo curativo não tenha a intenção de machucar A gente não consegue, não sente dor, não tem um remédio que tire toda a dor No vídeo obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record TV A adolescente de 17 anos que teve fogo ateado no corpo por uma colega de escola Relata as dificuldades do tratamento Quando a gente abriu o enxerto pela primeira vez e viu que não tinha feito tudo Foi um grande abarro emocional para mim Aí teve a segunda vez, o segundo enxerto, que a gente descobriu que também não tinham concluído tudo E agora vamos para o terceiro enxerto Se Deus quiser me permitir ser o último para dar tudo certo e eu ir para a minha casa Essa terceira enxerto que seria feito ou nas costas ou na perna esquerda dela Tiraria totalmente o movimento dela, ou seja, ela já está debilitada fisicamente por conta de movimentos Que já estão cicatrizando de forma errada E por conta dela agora, dela ficar X dias deitada sem movimentação vai piorar mais ainda Já são quase 50 dias de internação 26 na unidade de terapia intensiva Segundo a família da jovem, um tratamento que dói no corpo e na alma Sem uma previsão concreta de alta, o psicológico da adolescente está abalado Pela minha filha eu faço tudo Mas tem hora que eu tenho que sair fora do quarto para poder chorar, para poder dar uma bufada Porque não posso me deixar derrubar na frente dela, para manter a motivação dela Mas como eu disse, os argumentos terminaram, fica difícil Ela, pai, não aguento mais, eu falo, Mariana Eu falo, pai, já não tenho mais o que acreditar A adolescente foi atacado no dia 31 de março em uma escola estadual no Jardim Novo Mundo, em Goiânia Uma jovem de 22 anos jogou álcool e fogo na vítima Ela teve 50% do corpo queimado Enquanto a vítima continua aqui no hospital tentando se recuperar A agressora segue presa Ela foi denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio por motivo torpe A polícia, ela disse que cometeu crime porque a vítima teria rido do bruseamento que ela havia feito A defesa guarda a audiência de instrução e julgamento que ocorrerá perante a uma vara do tribunal do júri Pois assim como a denúncia, entende que este ato é competência dos crimes dolosos contra a vida Uma vez que o modus operandi da agressora, o líquido utilizado, a forma de agressão escolhida por ela Colocou em risco, portanto esse é um caso que deve ser conhecido pelo plenário do tribunal do júri Além da denúncia do Ministério Público, a família também pretende entrar com um processo de indenização Para custear os gastos do tratamento O Ministério Público está tocando o nosso caso, está dando um apoio fenomenal A Escola de Direitos Humanos também tem nos dado um apoio muito grande Muitas das coisas que a gente tem conseguido é através dele E nós estamos trabalhando nesses processos que cabem diante da situação